Cidade Vip, depois a gente diz aí a geração de vocês. Eu quero mais. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Prepara, prepara, vai. Alto em cima, alto em cima, alto em cima. Em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima, em cima. Eu não tô de brincadeira, eu pego o fio e me duro pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você de mim. Eu te ligo e chego a noite, vou por tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem mela e vem lamber. Só o cheiro, só o toque, já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Vosco, água de coco, pra mim tanto faz. Eu gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Vosco, água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Um, dois, três, quatro. Nunca fica maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Prepara, se bora. Alto em cima, alto em cima, alto em cima. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você de mim. Eu te ligo e chego a noite, vou por tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem mela e vem lamber. Só o cheiro, só o toque, já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Vosco, água de coco, pra mim tanto faz. Eu gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Vosco, água de coco, pra mim tanto faz. Eu gosto quando fica e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Vamos nessa! Olha!